Quem te conheceu Mas é assim que Jesus faz Levanta o homem lá do pôr Escolhe sempre o pequeno Pra fazer ser o maior Quem diria que você Fosse mesmo escolhido pra vencer Muitos não acreditam Que você ia conseguir No fim das contas Olha quem está aqui Você conseguiu Quem buscava tua queda acabou caindo Teve que se humilhar e te aplaudir sorrindo Teve que aceitar calar o seu troféu Você conseguiu Quem buscava tua queda acabou no chão Quem quis ver tua derrota Tive o campeão Olha como vale a pena a gente ser fiel Agora cante, exalte e adore Transborde e chore Na presença do Senhor Agora cante, exalte e adore Comemore a vitória que Deus te entregou Você conseguiu Quem buscava tua queda Quem buscava tua queda acabou caindo Teve que se humilhar e te aplaudir sorrindo Teve que aceitar calar o seu troféu Teve que aceitar calar o seu troféu Você conseguiu Quem buscava tua queda acabou no chão Quem quis ver tua derrota teve o campeão Olha como vale a pena a gente ser fiel Agora cante, exalte e adore Transporte e adore Transporte e chore Na presença do Senhor Agora cante, exalte e adore Comemore a vitória que Deus te entregou Agora cante, exalte e adore Comemore a vitória que Deus te entregou Comemore a vitória que Deus te entregou Agora cante, exalte e adore Agora cante, exalte e adore